Este programa é livre para todos os públicos. Espírito Santo, vim de falar em mim. Espírito Santo, vim de falar em mim. Vim de curar, vim de libertar nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, vim incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Este lugar é o nosso coração. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Seja bem-vindo você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. A paz do Senhor para você de longe, de perto, onde quer que você esteja. Estamos juntos na missão de evangelizar. Queremos levar Jesus até você nesta hora. Do amor vencerá. Bem-vindo. Ligue para nós, 0 operadora 12-318-626-00. Bem-vindo, Márcio Deschini. Muito obrigado, Salete. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Nesta hora que a gente chama da hora santa, né? Aqui na Canção Nova. Quando nós, de fato, nos colocamos na presença de Deus para proclamar, diante de todas as realidades que nós vivemos agora, que o amor vencerá. Ele é mais forte do que a morte. Ele é capaz de fazer novas todas as coisas. Isso mesmo. Ele faz novas todas as coisas. Bem-vindo, Sapo. Bom dia, família Canção Nova. O mal existe, mas o amor vencerá. Isso mesmo. Amém? E olha, nós estamos aí com 76% do nosso projeto da Emi Almas. Já colocando para você que nós estamos aí a caminho dos 100%. Faltam 24%. E graças ao projeto da Emi Almas é que nós chegamos até você. Graças ao projeto da Emi Almas que a gente leva até sua casa. Os momentos de oração, a santa missa. Tudo isso transmitido ao vivo com a ajuda de muitos sócios evangelizadores. Então, nós queremos agradecer a você que é sócio, por ser o nosso parceiro na evangelização. E já convidamos você que ainda não é sócio e se associar no clube.cancionova.com clube.cancionova.com E também, você que pode nos ajudar, faça isso hoje. Nos ajude, faça sua contribuição, faça o seu pix, muita gente fazendo pix. Graças a Deus, pix.doação.cancionova.com pix.doação.cancionova.com A beneficiária é a Rádio Canção Nova. Então, não se esqueça de mandar também o seu comprovante. Porque nós precisamos evangelizar. Precisamos, não é, Márcio? É verdade. A gente quer amanhecer na sexta-feira, né, Salete? Com a boa notícia do 100%. E para isso é uma meta, um desafio, né? De 6% ao dia de hoje até quinta-feira, dia 31 de março. Para a gente poder amanhecer na sexta com essa boa notícia do 100%. Tenho certeza que esse é o desejo de todos aqueles que fazem parte da família Canção Nova. Que nos ajudam, né? Que são sócios evangelizadores. Ou aqueles que nos ajudam de maneira indireta. Mas que se torna uma maneira direta quando você compra um produto da Canção Nova. Quando você contribui anonimamente, como algumas pessoas fazem, né? Tudo isso é revertido para a evangelização. Porque como a Salete bem disse, a gente não pode parar, né? Deus nos escolheu, nos separou, né? Do meio dos nossos, daqueles que nós tanto amamos, para estarmos aqui. Para levar a palavra de Deus até o seu coração, até a sua vida. Para a gente se reanimar e se reavivar na nossa fé. Esse final de semana nós vivemos o acampamento dos Santos Anjos. Muitas pessoas que eu abracei. Falando, olha, eu acompanho o Amor Vencerá todos os dias. Eu acompanho a Canção Nova todos os dias. Veio uma senhorinha lá, divisa com a Bahia, Minas Gerais. O sonho dela era conhecer a Canção Nova. Ela veio, participou do acampamento. Disse, eu já fiz a minha contribuição. Já sou sócia. Isso é uma alegria para nós. Saber que você está conosco. Que você participa. Que você nos ajuda. Que nós não estamos sozinhos, não é, Márcio? É verdade. É tão bom, né? Quando a gente escuta esses testemunhos. Quando a gente toca nessas realidades. Quando a gente vê, de fato, que as pessoas amam a Canção Nova. Que esse amor de Deus que invade o nosso coração. Que toma conta da nossa vida. Chega até você. E realiza as maravilhas de Deus na sua vida. Essa sensação que eu tenho. Quando alguém chega para mim e agradece. Manda abraço para a bancada do Sorrindo para a Vida. Manda abraço para a Salete. Para a Rogerinha que estão aqui. Ou para a Luzia Santiago. No Amor Vencerá. Então a gente se sente assim. A gente sente que vale a pena. Que Deus está fazendo a obra. Que realmente vale cada momento que a gente investe da nossa vida. De maneira integral para a evangelização. Então isso é muito bom. É bom poder dizer isso também, né? Muito obrigado para você que acredita nessa obra. E que manifesta o seu amor e o seu carinho de tantas formas. Mas também contribuindo de maneira efetiva mensalmente. Para ajudar a Canção Nova. Você pode ajudar também adquirindo os produtos de evangelização no loja.cancionova.com Esse final de semana tivemos o lançamento do livro novo do Rafael Brito sobre os anjos. Então adquira. Ele fez um e agora o dois. Você adquire o um e o dois sobre os santos anjos no loja.cancionova.com Foi maravilhoso esse acampamento. Um grande abraço à comunidade Aliança de Misericórdia. Um abraço ao Rafael. A todos que estiveram aqui. Foi lindo demais. Deus abençoe. Vamos cantar? Vamos. Mas antes. Antes. Temos aqui algumas intenções. Não podemos esquecer. Não é? De colocar aqui na barquinha de oração. Opa. Vamos lá. Temos aqui as intenções, pessoas que estão rezando pelas famílias. Você que está rezando por sua família. Eu já recebi vários pedidos no Instagram, nas redes sociais, especialmente a minha rede social também. E já coloco aqui o seu pedido. Pela igreja e pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Tivemos aí um momento lindo que a Canção Nova transmitiu, na sexta-feira, da consagração da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. Que coisa linda. Maravilhoso. Não é? Tudo isso pudemos levar até você por causa do projeto da Emi Almas. Eu ficava louvando, vendo o Papa louvando. Obrigada, Senhor. Porque não somente nós, mas toda uma nação está acompanhando esse momento de graça. E as pessoas foram testemunhando, né? É verdade. E o Papa atendeu um pedido dos padres e dos bispos ucranianos, né? Por causa de toda a guerra, todo o sofrimento que eles estão enfrentando. De que, de fato, a Rússia e a Ucrânia fossem consagradas ao Imaculado Coração de Maria. Atendendo também um pedido de Nossa Senhora, né? Nas suas revelações em Fátima. Então, assim, foi um momento de muita graça, né? Como a igreja nos ensina, nós vamos ver, pela graça de Deus e por esse gesto onde todos nós nos unimos, fazendo essa consagração, os efeitos, né? Da graça e da manifestação de Deus. Isso mesmo. Eu creio firmemente. Firmemente. Olha, rezamos pelos desempregados. Deus, você que está desempregado, não perca as esperanças. Continue firme no Senhor. Independentemente da sua situação, creia no Senhor. Também pelo projeto Daime Almas, como nós já estamos rezando. Rezamos pelos doentes, por aqueles que vão fazer cirurgia. Por aqueles que já fizeram cirurgia e estão em recuperação. Rezamos pela nossa irmã Sabrina, pelo seu tratamento. Graças a Deus está reagindo bem, mas precisamos rezar e pedir ao Senhor por ela. Então, colocamos a Sabrina. O que mais, Márcio? Pelas crianças, pelos indefesos, por aqueles que estão nos hospitais agora, pelas pessoas que se sentem desprezadas, esquecidas, abandonadas, pelos que sofrem de depressão e ansiedade, e pelas nossas intenções particulares, por alguns segundos, eu queria convidar você, aí no seu coração, no seu silêncio, nós também vamos fazer esse silêncio breve, para colocar as nossas intenções particulares aqui, na Barca do Amor Vencerá. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Quero pedir também por todos os jovens, adolescentes, que estão psicologicamente, emocionalmente, com ideias de suicídio, com pensamentos suicidas. Nós pedimos a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que cuide da vida desses jovens, que salvem esses jovens, como também oramos pelas crianças, no ventre de suas mães, pelo projeto da adoção espiritual, onde nós oramos pelas crianças, no ventre de suas mães, as crianças que correm risco de serem abortadas. Nós pedimos a intervenção de Maria, por essas crianças. Vamos cantar? Vamos abrir o nosso coração, porque Deus quer falar ao nosso coração. E quando Deus fala, o poder de Deus se manifesta. Deus criou o mundo com a sua palavra. Então nós temos esta fé. Vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir sua voz Eu quero ouvir sua voz Preciso estar atento Eu quero ouvir sua voz Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Preciso ouvir tua voz Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Fala Senhor Fala Senhor Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração E no meu coração Fala Senhor Ao nosso coração Fala Senhor Fala Senhor Por meio da sua palavra Que o seu Espírito Santo Nos fale Por meio desse evangelho Que essa palavra Traga para a nossa alma Cura Libertação Conversão Conversão Que esta palavra Traga para a nossa alma O reavivamento Da nossa fé Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Evangelho de São João Capítulo 4 Versículo 46 Aos 54 Jesus voltou A Caná da Galiléia Onde transformara A água em vinho Ora Havia Um funcionário real Cujo filho Estava enfermo Em Cafarnaum Quando ouviu dizer Que Jesus Viera da Judéia Para a Galiléia Foi até ele Pediu-lhe Que descesse Para lá Afim de curar O seu filho Que estava Para morrer Jesus lhe disse Se não Se não vir de sinais E prodígios Não crereis O funcionário real Disse Senhor Desce Antes que meu filho Morra Ele respondeu Vai Teu filho O vive O homem O homem creu Na palavra de Jesus E partiu Enquanto descia Seus servos Foram-lhe ao encontro Para dizer Que seu filho Estava vivo Ele perguntou A que horas O menino tinha melhorado Eles responderam Ontem A hora sétima A febre o deixou O pai verificou Que era exatamente Nessa hora Que Jesus lhe tinha dito Teu filho vive Então passou a crer Ele e toda a sua casa Foi este o segundo sinal Que Jesus fez Ao voltar Da Judéia Para a Galiléia Essa palavra É uma palavra De salvação Para mim E para você Para você Que está agora Nos acompanhando É palavra De salvação Porque ela Traz para a nossa vida Conversão Traz fé Quando a gente Lê essa palavra Com fé Que a gente Se coloca Dentro daquela cena Daquele oficial Chegando até Jesus Pedindo a cura A ressurreição Do seu filho Praticamente Quando a gente Se coloca E vê Jesus De onde ele estava Porque ele nem Foi presencialmente Realizar o milagre Mas de onde ele estava Pela fé Que aquele oficial Manifestou O filho Viveu Saiu Saiu da situação De morte Saiu do estado De morte Para a vida E o que me chama Me chamou Mais atenção Ainda Nessa passagem Porque a gente Já viu isso Mil vezes Já rezamos Muitas vezes aqui No amor vencerá Em outros momentos É justamente O oficial A ansiedade Do funcionário Real Para que Jesus Descesse logo Desça logo Senão meu filho Vai morrer Ou seja Ele queria Pressa Que Jesus Descesse Apressadamente E Jesus Diz calma Meu amigo Seu filho Vive Não é preciso nem Correr até lá Se você tiver fé O milagre Acontecerá Seu filho Vive Calma Eu sinto Jesus Falando isso Para você Que muitas vezes Exige De Deus Atitudes Imediatas Imediatistas É agora Jesus Desça agora Senão vai acontecer Uma coisa horrível Calma O Senhor O Senhor está no meio de nós O Senhor está conosco Veja Mesmo estando próximo De Jesus Aquele funcionário Estava ansioso Angustiado Para que Jesus Chegasse lá Mas Jesus estava ali Com ele Da mesma forma O Senhor está com você Eu sei que as coisas Não são fáceis Não tem sido fáceis Para você Para muita gente O Papa dizia Não é só para mim Que não está fácil Não está fácil Para todo mundo Não é só eu Que estou doente Muita gente Está doente Não é só a minha família Que precisa de oração Muitas famílias Precisam É importante Que juntos Coloquemos diante de Deus A nossa vida Então Creia Como aquele homem Abrace A fé Como aquele homem Abraçou Não fique em cima do muro Muita gente Em cima do muro Muita gente Sem se decidir De uma vez Por todas Em seguir Jesus Cristo Ficando mais Ou menos Ora crê Ora crê Ora não crê Crê Mas não vive O que o Senhor Pede Não vive Dentro dos mandamentos Vive uma vida Desregrada Não obedece A Deus E a fé Precisa ser Acompanhada De atitude Não basta dizer Eu tenho fé Diz o Senhor É preciso Que a sua fé Venha acompanhada De atitudes Como aquele homem Ele teve uma atitude Diante do que o Senhor Disse Vai Teu filho Vive O homem acreditou Na palavra de Jesus E partiu Você precisa cultivar Essas atitudes De fé Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu E toda a tua família Que foi o que aconteceu Com ele Ele acreditou Em Jesus Obedeceu A ordem de Jesus Abraçou a fé Não só ele Mas também Toda a sua família É isso que Deus Quer fazer com você Com a sua casa Ele sabe Que se nós Não vermos Muitos de nós Não vermos sinais E prodígios A gente não se converte Muitos de nós Temos necessidades De sinais De sinais E de prodígios Mas eu quero convidar você A crer A crer A crer Isso que aconteceu Com a casa O primeiro sinal Pela família Esta compaixão De descer De descer Existenciais O que eu quero dizer Deus Não crer Não crer Não crer Não crer Não crer Você precisa Você precisa Dizemos isso Pedindo um milagre Nesta situação De descer E Jesus E Jesus está dizendo A de fato A de fato A de fato Tomar posse Dessa palavra De Jesus Vai Teu filho vive Vai Tua filha vive E nós oramos E nós oramos Senhor Por este jovem Onde o filho Onde o filho Daquele funcionário Estava Mas a palavra De Deus Que curou Aquele filho E o oficial Creu Na palavra Por isso Creia Agora Nesta palavra Teu filho vive Tua filha vive Teu marido vive Teu esposo Tua esposa vive Teu pai vive Tua mãe vive Vai dizendo Quem você quer Apresentar a Jesus Para que viva Vai apresentando E pedindo Eu creio Senhor Mas aumentai A minha fé Eu creio Senhor Mas aumentai A minha fé Eu creio Senhor Que esta palavra Alcança muitos Pessoas que estão Na UTI Pessoas que estão Em coma Eu creio Que esta palavra Agora Proclamada Ela gera Frutos De vida De ressurreição No coração Daquele que Dorme na UTI Daquele que está Em coma Na UTI Naquele que está Entubado Naquele que está Vivendo situações De risco Entre a vida E a morte Jesus 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 Que esta palavra Que o Senhor Pronunciou Para o oficial Que foi Tão eficaz Para o filho Desse oficial Que ela seja Eficaz Agora No coração De tantas pessoas Que oram Pelos seus entes Queridos Pelos seus Familiares Nós oramos Também por aqueles Que precisam De vida Vida nova Em Jesus Porque muitas Vezes a morte Que atingiu Seu filho O estado De morte Que atingiu Sua filha Não é A morte Física Mas é a morte Espiritual O afastamento De Deus O afastamento Da Eucaristia Da palavra Tudo isso Vai gerando Morte Talvez o coração Que precise De vida É o seu Mas nesse momento Pedindo a Jesus Que ele pronuncie Essa palavra De vida E ressurreição Para o seu coração Para o coração Do seu filho Da sua filha Que está nas drogas Que está numa vida Longe de Deus Como muitas mães Pedem Porque meu filho Não quer ir pra igreja Porque meu filho Não me ouve Porque meu filho Está com amizades Que não são boas Nós queremos orar Por esses filhos E filhas Que estão nessa situação Senhor E queremos rezar Também Por pessoas Que estão Nesta situação De morte Interior De morte Espiritual Porque escolheram Viver Longe Da tua palavra A palavra Que o Senhor Coloca no meu coração São pessoas Que se afeiçoaram Ao pecado As pessoas Estão tão mergulhadas No pecado Na vida Fora Do caminho De Deus Que elas sentem Vergonha De pensar Na possibilidade De voltar E também pessoas Que estão Seduzidas Pelos prazeres Pelas paixões Numa vida Totalmente Desregrada E fora Dos caminhos De Deus Essas pessoas Estão mortas Espiritualmente E nós queremos Aqui agora Pedir ao Senhor Este milagre De trazer De volta A consciência Sobre o pecado Sobre as paixões Mundanas Sobre o mundanismo O relativismo Pessoas que colocaram Deus Não colocaram Mas excluíram Deus Completamente Do seu planejamento De vida De futuro Que não Que se opõe Até mesmo Abertamente Muitas vezes Como se Deus Fosse uma invenção Da igreja Como se Deus Fosse Apenas aquele Deus Carrasco Que quer nos Obrigar Que não nos Ama Que nos Castiga Nós pedimos Senhor Este sinal Este prodígio Este milagre Derrama Terrama Teu Espírito Santo Eleve Os seus braços Você que está Aqui Vai pedindo O Espírito Santo Sobre a sua vida É o Espírito Santo Quem realiza Os milagres E prodígios Peça Espírito Santo Vem sobre mim É o Espírito Santo Que revela O Pai O Filho O Espírito Santo É o Espírito Santo Que se revela A você Que revela A igreja Que revela O pecado Você que muitas Vezes vive Até achando Que nem tem Pecado Porque talvez Você precise Se aproximar Mais do Espírito Santo Deixar o Espírito Santo iluminar Ainda mais A sua Consciência Para que Venha a luz Tudo aquilo Que está Te adoecendo Espiritualmente Todo o processo De adoecimento Espiritual Vem Espírito Santo Nos curar Nos libertar De toda A opressão Pessoas que estão Oprimidas Pessoas que estão Amarradas Pessoas Pessoas que estão Aprisionadas A sentimentos Afetos Desordenados Vem Espírito Santo Libertar Vem de curar Vem de libertar Espírito Santo Pessoas que estão Amarradas Ao passado A vida A vida Passada Os vícios Do passado Vem Espírito Santo Libertar E curar Aqueles que estão Como O filho Do oficial Morrendo Espiritualmente Vem Reavivar Espírito Santo Os dons Vem Reavivar Espírito Santo A fé A confiança Vem de curar Vem de libertar Vai clamando Espírito Santo Sobre você Clame o Espírito Santo Sobre sua casa Sobre as pessoas Que você ama Sobre toda a face Da terra Vem de Espírito Santo Nós precisamos De ti Precisamos Desse avivamento Espírito Santo Necessitamos Espírito Santo Vem de curar Vem de libertar Nossos corações De toda opressão Vem de transformar Vem incendiar Traz fogo do céu Neste lugar Incendeia Incendeia Minha Alma Incendeia Minha Alma Incendeia Minha Alma Senhor Incendeia Peça Espírito Santo Vinde Espírito Santo Vinde Orar em mim Espírito Santo Orar em nós Espírito Santo Vinde Falar Falar em mim Fala ao nosso coração Espírito Santo Espírito Santo Vinde Vinde Orar em mim Espírito Santo Vinde Espírito Santo Falar em mim Vinde curar Vinde curar Vinde libertar Nossos corações De toda opressão Vinde transformar Vinde transformar Vinde incendiar Traz fogo do céu Neste lugar Incendeia Incendeia Minha Alma Incendeia Minha Alma Incendeia Minha alma Senhor Incendeia Minha alma Mal Incendeia Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.